Oi pessoal, domingo estamos aqui em São Paulo e hoje movimentação aqui na cidade muito baixa, muita gente ficando em casa, certo, tomando seu devido cuidado para não ser infectado e também para não infectar outras pessoas com o coronavírus. O assunto é grave, nós estamos vivendo uma situação mundial de muito, muito, muito perigo, muito problema, vocês viram, os Estados Unidos praticamente cessou as operações aéreas, a American Airlines suspendeu os voos para o Brasil, os voos dos Estados Unidos para a Europa e vice-versa estão suspensos, a França e a Espanha determinaram a paralisação de todas as atividades não essenciais, Enfim, é uma situação muito grave, é uma situação muito grave e o Brasil não pode deixar de tomar as medidas necessárias. O governo federal é um governo absolutamente irresponsável, um governo que não tem nenhuma preocupação com o povo brasileiro. Até agora não adotou medidas suficientes para paralisar a propagação desse vírus. Aqui o governo de São Paulo adotou a suspensão das aulas progressiva, não sei bem o que quer dizer isso. A prefeitura também só suspendeu eventos. Então nós ainda estamos numa situação que já deveriam ter sido tomadas medidas mais adiantadas, no meu modo de ver. E é necessário que o governo também diga como vai garantir que não haja uma piora da crise econômica. Isso eu queria dizer a vocês. Vejam só, 2019 já foi o ano do pibinho. Apesar de toda a fanfarronice do Paulo Guedes, que vive dizendo que todos os problemas vão ser resolvidos através da privatização, do neoliberalismo, do corte de direitos, a coisa piorou. A economia parou de crescer. Porque nós não tivemos aí um crescimento suficiente sequer para compensar o aumento da população. Foi uma redução da renda per capita mais uma vez no Brasil. E ele não toma nenhuma medida para dizer o que vai ser feito para impedir que a economia entre em crise. Ou seja, liberação de recursos não só para as empresas, mas garantir recursos para o povo. Porque o povo vai ter uma redução no seu consumo. As pessoas não vão poder trabalhar, empresas vão parar, vão descontar dias, pessoas vão ficar doentes. Então, o que é que este governo propõe ao povo brasileiro? Essa é a pergunta que faço. E que nós temos, e vamos discutir isso no Congresso essa semana, porque a bancada do PT já está propondo, já propôs há algum tempo, nós vamos reiterar medidas de emergência. Emergência na economia. Emergência na saúde e emergência na economia para enfrentar essa situação que nós estamos vivendo no Brasil. É necessário que se cumpra o que foi aprovado no Congresso em relação ao BPC, que mais gente possa ser beneficiada pelo BPC. Vê bem, nós estamos falando em ampliar o BPC para idosos com mais de 65 anos que não têm aposentadoria. Olha só, idosos com mais de 65 anos que não têm aposentadoria. Nós estamos propondo ampliar o BPC para pessoas com deficiência de baixa renda que não têm aposentadoria. Então, nós não estamos aqui falando que vamos aumentar o BPC para privilegiados. Nós falamos e aprovamos no Congresso a ampliação do BPC para pessoas pobres, que precisam, que não têm recurso. E por isso nós vamos lutar pelo cumprimento dessa decisão do Congresso. Além disso, nós achamos que é necessário aumentar o salário mínimo, corrigir o salário mínimo. Mais do que isso, voltar a investir no Minha Casa Minha Vida para a construção de novas moradias, fazendo com que a construção civil retome o seu crescimento, retome as suas condições de funcionamento. A construção civil está parada, está parada. A não ser alguns empreendimentos para ricos, grandes empreendimentos, aqui na região da Faria Lima, em São Paulo, muito pouco está se construindo no Brasil. Então, é necessário que a gente tenha a retomada da construção civil, e isso tem que ser feito através da retomada do projeto Minha Casa Minha Vida. Mais do que isso, petróleo. A crise do petróleo vai bater firme na Petrobras. A Arábia Saudita, ela aumentou a produção e, com isso, vai abaixar, já abaixou, o valor do preço do petróleo. A Petrobras, se não tomar medidas, vai ter um processo muito grave de perda da sua capacidade de investimento. Por isso, é necessário que o governo coloque recursos na Petrobras para ela aumentar a produção também, para disputar mercado com outros países, disputar o mercado para a gente poder manter a Petrobras forte. Então, são uma série de medidas que nós estamos aqui defendendo para que o Brasil não aprofunde a crise. É necessário que a gente tenha também recursos para reduzir o endividamento da população brasileira. Existe forma de fazer isso. 60% do povo brasileiro é devedor, paga juros estratosféricos para esses bancos. E os cinco maiores bancos, eles faturaram de lucro, tiveram de lucro, o ano passado, 105 bilhões de reais. Gente, é um absurdo o que está acontecendo. Os bancos, o sistema financeiro, os especuladores ganhando cada vez mais e o povo cada vez mais pobre. E agora, nessa situação, esses ricaços, esses bilionários vão conseguir se safar da crise. Mas o povo não tem para onde correr. É por isso que o governo tem que entrar socorrendo a maioria do povo brasileiro. Por fim, impressionante. Esses fascistas, golpistas, insistem em fazer manifestação com toda essa crise sanitária que nós vivemos no Brasil. Eles estão se organizando nas ruas, fazendo suas manifestações, transmitindo vírus um para os outros. Mas, quando chegarem em casa, as empregadas domésticas que trabalham para eles vão estar sujeitas a contágio também. Então, é de uma total irresponsabilidade. A gente não pode admitir isso. Esse Brasil, com esse presidente da República, nós vamos ter muita dificuldade, gente. Esse presidente da República, ele não pode ficar mais no governo. A cada dia que passa, ele comete mais uma insanidade. É por isso que nós estamos lutando contra esse governo. E precisamos da adesão de todos. Nós vamos viver um momento difícil agora. As pessoas precisam restringir suas atividades, reduzir ao máximo suas atividades. Muita gente tem que ficar em casa. Aqui em São Paulo, é visível isso. O trânsito está parado. Não tem quase ninguém na rua. Certo? Isso está muito reduzido. Por quê? Porque as pessoas estão tomando consciência que elas ficando em casa, elas não transmitem o vírus. Saindo para a rua, confraternizando com outros, abraçando outros, vai transmitindo. Nós precisamos parar a transmissão. Isso é uma questão fundamental. O que está sendo mostrado? Não existe leitos de UTI para atender todo mundo. Se esse número de pessoas infectadas for muito alto. Não existe condições nos hospitais públicos. E os hospitais privados, minha gente, vocês sabem. Hospital privado não vai abrir a porta para quem não tem dinheiro para pagar. Não vai abrir a porta para quem é do SUS. A não ser que o governo intervenha nos hospitais. Se for necessário, os governos municipal, estadual e federal têm que intervir nos hospitais para que as pessoas possam ser atendidas. É um absurdo a gente ter um sistema de saúde que não garante, nesse momento, que até agora não adotou as medidas fundamentais para a gente poder evitar que muitas pessoas possam morrer. Especialmente os mais velhos, as pessoas que têm mais debilidade de saúde. Por isso, minha gente, vamos lutar aí para a gente evitar a propagação desse vírus. Vamos evitar também que a gente tenha esses fascistas dando um golpe no Brasil num momento delicado como esse. Eles querem dar o golpe. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eles querem fechar o Congresso. Eles querem fechar o STF. Eles querem impor uma ditadura no país. Nós vamos resistir. Nós vamos resistir a tudo isso. Vamos garantir a democracia no Brasil. Um grande abraço a vocês. Um bom domingo. Certo? Aproveite do jeito que der para aproveitar. e vamos lutar para o nosso Brasil democrático ser um Brasil mais justo, um Brasil melhor para todo o povo brasileiro. Um grande abraço a vocês. Bom domingo.